Na China estão contrários ao movimento do evangelho. Mas eu acho que isso não é uma coisa tão ruim. Por que? Porque religião não ajuda ninguém. Por isso que eles acham que o cristianismo também é uma religião, então eles atrapalham mais. Mas se vocês fizer corretamente o movimento evangelístico, vai mudar a China. Isso é esse tipo de briga que estão fazendo. Não é uma briga de carne e magro para morrer. Roma pensava que não precisava do evangelho. O império, o imperador de Roma falava, para que Cristo? Não precisamos, não fazemos isso. Mas só que um dia eles entenderam que o que eles precisavam era a bênção de Cristo, em Roma. E assim foi conectado para a liberalização mundial. Se a China for evangelizado, o mundo vai ser evangelizado. Se tiver a bênção de Cristo na China, vai ser o melhor país que tem. Isso eu com certeza sei. Tudo que tem cor não é o evangelho. O evangelho não tem cor, mas ele é simples. O evangelho pode mudar o mundo, pode mudar a China, pode mudar tudo. Por isso que os discípulos espalhados devem guardar essa palavra. O movimento dos setenta discípulos, não quero dizer se tem setenta no pé da letra. Tem coisas que vocês devem entender. Muitos religiosos entendem sobre nós e sobre eu. Isso é religião. Eu vou ver Deus, eu vou ser como Deus. Eu tenho que ser o centro. Eu sou Deus. É claro que eles não vão dar certo. Mas é que nós, crentes, não podemos estar no mesmo patamar que eles. Mas muitos crentes, infelizmente, são. Então, pelo menos vocês devem ter somente o evangelho. Assim vocês vão mudar a China e mudar muitos países. Então, eles tinham essa aliança. O povo que estava lá em Atos 2, começaram a desfrutar a bênção das três festas. Fala o quê? No dia de Pentecoste. No dia do Pentecoste, isso foi gravado neles. Desculpa, no dia da Páscoa. Aí, depois, no dia do Pentecoste, o Espírito Santo deixou. E depois, no dia da coleta, foi o quê? Eles conferiram o poder do trono. Isso nós devemos ver. Assim, a China pode mudar. Gravar. Se a China mudar, muda a Ásia e muda o mundo. Então, tem que gravar, enraizar e natureza. Quando a China for salva, a Coreia do Norte também é salva. É ou não é? Eles não sabem. Por isso que eles tentam parar o país. Mas vocês conhecem, não precisam fazer isso. Olha esse movimento. Não é só a China. Os muçulmanos também, se começarem a fazer isso, vai mudar os países. Está escrito que você deve perder a sua cor. É somente o Evangelho. É isso que nós devemos fazer. E olha a Bíblia. A Bíblia. Quando isso aconteceu, eles começaram a mudar Roma. Por que Deus mandou evangelizar Roma? Porque era o caminho que ia para o mundo. A China tem o caminho para o mundo. Por isso que a benção de Deus vai se cumprir. Aí sim, o mundo vai ser evangelizado. Aqui tem outras palavras que vocês devem guardar. Primeiro, olha a Bíblia. 70 discípulos. Olhem a Bíblia. 70 países e o 237. Ou 70 discípulos e o 237. O terceiro é o quê? É o setenta, campo e o 237. Parece que é igual, mas não é. É diferente. Temos que guardar isso. Eu não quero dizer setenta. Eu não quero dizer setenta. No Pai da Lei tem que dizer setenta pessoas, setenta lugares. Não é isso que significa. Olha o que significa. Quando o Êxodo, o povo saiu do Egito. Lá em Êxodo 2411, Deus levantou setenta anciões. para fazer a evangelização lá no deserto. Números 11, 16, outra vez setentas. Não é uma palavra qualquer isso. Então, nós que somos servos de Deus devemos lembrar. Setenta discípulos. Procurem. O que aconteceu lá em Juízes 8, 10? Reis 8, 30? Também, mesma coisa, mais setenta. Por quê? Reis, 2 Reis 16, 1 também, setenta. Eles usaram setenta para trazer a treva para o mundo. Agora, Ezequiel também, oito. Onze. Setenta anciões dentro do povo de Israel. Jesus também, Lucas 10. Lucas 10. Jesus também envia setenta discípulos para o campo. E essas pessoas foram conectadas até aqui. Atos 12, 1 ao 25. A Igreja de Antioquias foi levantada por eles. Não perca isso. Não perca isso. Todos nós, mas só que, especialmente aqueles que vão mudar a China. Mais do que trabalho, setenta discípulos. E depois, quando nós vemos, enxergamos, setenta países, nós devemos enxergar o 2, 3, 7. Nessa hora, o que acontece? Aquilo que a Bíblia sempre prometeu. A resposta do trono. Jesus, Ele diz isso. Vá para todos os povos. Mateus 28. E pregue o Evangelho. Que me foi me dada toda autoridade no céu e na terra. E eu estarei junto com vocês. É assim que nós devemos iniciar. Setenta países, dois, três, sete. Marcos 16. Falou que o Deus que está sentado no trono irá agir. Se você quiser que a China mude rápido, então você tem que deixar tudo e fazer só isso. Mas muitas pessoas são muito difíceis. Dificuldade, porque faz coisas diferentes. Faz outras coisas, se preocupa com outras coisas. Jogue tudo isso fora. Guarde só isso e mude o mundo. Em três anos, vai acontecer coisas extraordinárias. Jesus disse isso. Mateus 1, 3. As coisas do reino de Deus. E não foi só isso. Ele deu uma maneira. Não faça outra coisa. Somente o Espírito Santo. Essas três coisas nós devemos guardar. Todos os co-pastores devemos fazer o movimento de setenta dos discípulos. só isso pode mudar o mundo. Todos os co-pastores têm problema. Porque não tem como você ficar pro resto da vida como um co-pastor. Você tem que sair. Onde é que você tem que ir? Você tem que ir nos lugares que não tem igreja e levantar igreja. Mas não vai dar certo. Por isso que noventa por cento das igrejas coreanas são fracas. Então, não tem... É difícil de comer. Nem comida eles têm. Vocês. Quando ainda pastores, co-pastores devem fazer setenta discípulos. Aí... Aí você pode ir quando você quiser. Os... Os presbíteros não entendem isso. Então, só vai e faz. Lembre-lhes. Os presbíteros que acham que tem que fazer coisas da igreja. Olha para o campo. Fazendo a capula e vá para o campo. Aqui está a resposta de verdade. Muitas pessoas têm respostas mentirosas. Erradas. E ficam guardando aquilo. Tentando, tentando, tentando. No começo eu pensei só isso. Setenta discípulos e países. Mas as pessoas... As pessoas olham para mim e falam. Ah, pastor. Não conhece a igreja. Só fica fora da igreja. Pode ser? Pastor não conhece os membros de dentro da igreja. Só de fora. As pessoas falam isso para mim. Falaram? Quem falava isso era o presbítero. Eu falava. Pode ser, né? Ah, desculpa. Eu falava para eles. Quem fala essas coisas são as pessoas que não enxergam. São burros. China. Nós devemos lembrar disso. Co-pastores. Lembre disso. Tem igrejas na Coreia que vão enviando, enviando o pastor para fora, para fora, para fora. Isso não é uma coisa também correta também. Tem que fazer que esse co-pastor levante discípulos e mude a religião. Não é só enviar. A gente não é uma empresa. Não é uma empresa. Tem que mudar as pessoas. Salvar as pessoas. Se você colocar lá Atos 13, 16, 19 nos campos, acabou. Na nossa escola de ministério também, faremos isso. Quem não consegue, não vai conseguir fazer. Quem não vai, não consegue. Ah, você fala, eu não consigo dizer 70 discípulos. É porque você está errado. Não é Deus que está errado. E a resposta está aqui dentro. Todos os líderes devemos estar aqui. Tudo está aqui dentro. Então, o campo tem que estar centrado nos líderes da igreja. Não os pastores, os líderes. Mateus 4, 19. Vai seguir. Me siga, ele falava. Falava para os discípulos. Marcos 3. Juntos eu te chamarei. Mesma coisa ele disse também. Marcos 3, 48. Aqueles que foram destituídos para a salvação. Qual é a resposta verdadeira aqui? Qual é a resposta verdadeira aqui? Dentre os discípulos, onde os discípulos estavam, Deus, ele fazia o que? Ele levantava os líderes da igreja. Não os pastores, os outros líderes da igreja. Esses líderes da igreja faziam tudo. Começou com quem? Com a mãe de Marcos Começou com a igreja de Antioquias Aqueles romanos que mudaram Roma Todos os líderes Tevem essa benção Não pode impedir isso Por isso que as pessoas Vêm para a igreja, fazem fofoca e vêm embora Isso é fofoca Sabe por quê? Você pode se preocupar O plano de Deus não muda Mesmo que você faça o seu melhor A igreja de Deus não vai mudar por sua culpa Não vai mudar por causa de você Vai mudar por causa de Deus Se você não entende, vai te mandar como escravo Se você não entende Deus vai te espalhar Para que o plano de Deus se cumpra O plano de Deus é a evangelização mundial Se você não vai para fora Deus vai te expulsar para fora Os discípulos espalhados Devemos guardar isso Isso não é conta Não é para você contar o que você vai fazer É o segredo de Deus Deus te deu e te chamou Então Se você estiver Abençoando o que você vai acontecer Acontece? A resposta já vai vir Antes A resposta que vem é antes Você vai enxergar isso Ah, o que eu vou fazer? Não precisa pensar nisso Já vai ter a resposta na nossa frente É ou não é? Uma pessoa que conhece o caminho Uma pessoa que conhece o caminho Quando ela vê que deu trânsito Ela vai para outro caminho Que ela já conhece Uma pessoa que não conhece Não tem como fazer isso Agora a gente tem GPS Mas antigamente Dava o endereço Como é que você ia chegar Até o endereço? Não tinha como Vocês Os discípulos espalhados Vai ter muitas bênçãos no futuro Vamos orar Deus, muito obrigado Muito obrigado Que através dos discípulos espalhados O Senhor Nos dá a bênção de Antioquias Obrigado Porque o Senhor deu a bênção De evangelizar Roma Que através dos discípulos espalhados O Senhor possa estar mudando a China e o mundo Em nome de Jesus Cristo Oramos Amém 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 Obrigado.